Olá pessoal, tudo bem-vindo de hoje? Estou aqui com mais uma vez de volta no GTA V para a gente dar uma olhada em mais um mod. O mod de hoje, galera, é um mod um pouco diferente do que eu costumo trazer do GTA V aqui para o canal. É um mod no estilo GTA San Andreas que traz, então, missões criadas por jogadores para o GTA V. Assim como já tem um bom tempo para o GTA San Andreas, agora a galera está fazendo bastante missões, golpes, missões, tipo, mais objetivas. Enfim, tu tem a liberdade de criar qualquer missão, assim como no San Andreas, é aqui para o GTA V. Eu vou fazer até um vídeo depois mostrando o mod que faz as missões, tá? Depois eu vou olhar mais ele, vou estudar mais ele, aí eu faço um vídeo para vocês. Mas nesse vídeo aqui a gente vai ver, então, uma missão criada por um jogador que é bem bacana. Na verdade, eu vou explicar para vocês aqui como funciona. Tem duas casinhas aqui, essa vermelha e tem um azul aqui. Cadê, cadê aqui? Isso, tem essa azul aí. Então, o que acontece? A gente vai nessas casinhas meio que para pegar serviço, tá? Um serviço aleatório que uma pessoa manda a gente fazer, né? E tal. E os serviços são bem variados, etc. Vamos ver qual que a gente vai pegar aqui. E se vocês quiserem esse tipo de vídeo, eu vou trazer mais aqui do GTA V também, do San Andreas, como eu já trago, é que tem uma missão que eu vi que eu vou ter que fazer dois vídeos, três vídeos dela. Porque é um golpe muito bom, um golpe bem difícil até. E tem ali as preparações e tal. É nível, é o alto nível, galera. As missões são muito bem feitas. E vamos conferir aqui, beleza? Vamos ver então essa missão aqui. Vai estar na descrição essa missão, obviamente, tá? O que é que vocês estão fazendo aí, mano? Enfim, vamos chegar aqui, ó. Tem assassinato, né? Para a gente ir lá assassinar uma pessoa. Cara, eu não sei, mano. Vamos ver essa aqui, galera, que eu peguei ali, que é duzentos e poucos de mil, que a gente vai roubar... Beleza, ó. Vá com os rapazes até o barco cheio de heroína, cara. Vamos roubar a heroína. Como eu mostrei ali para vocês, tem vários objetivos, né? Aqui, ó, a gente pode recrutar a galerinha, ó. Pagar. Meio que quiser um ajudante, né? Vamos pegar aqui, ó, galera. Sei lá. Vamos, mano. Bora, cara. Cadê vocês? Beleza. Foi. Olha eles aqui. Vamos lá, cara. Beleza. Vamos lá. Vamos levar esses otários trouxos aqui. Aqui tem carro, ó. Tem um carro da Xuxa. Vai ser esse mesmo, cara. Bora, gente. Entra esse, Eugênio e Valdos. Vamos lá, então, cara. Fazer o objetivo. Vamos ver. E aqui tem... Se der tempo nesse vídeo, a gente faz duas missões, tá? Vamos ver onde é que a gente tem que ir. É aqui. Beleza. Vamos para lá, então. Roubar esse barco aí. Vamos ver qual barco que é, né? Imagina roubar um iate. Mas tem missão de iate também, tá? De assaltar iate. Eu não sei exatamente como é, mas eu vi que tem. E, enfim, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou trazer mais. Vamos lá, então. Roubar essa heroína, cara. Beleza, galera. Chegamos aqui, então. Praticamente. Ai, meu Deus do céu. Matar todo mundo e roubar aí. Beleza. Calma aí. Vamos pegar uma arma aqui. Eu tô usando o controle, tá? Por quê? Porque eu prefiro, cara. Vamos. Tem um helicóptero. Tá de zoa, né, mano? Eu vou derrubar esse helicóptero logo. Calma aí. Cadê RPG? Teleguiado. Deixa eu derrubar esse helicóptero logo. Ai, os caras tá vindo, os caras tá vindo. Ai, os caras tá vindo. Os caras tá vindo. Deixa eu ir pro outro lado ali. Ai, ai, ai. Cadê eles? Cadê eles, mano? Estou lá embaixo, ó. É policial, eu acho. Sou policial, mano. Ai. Lá vem os caras. Calma aí. Morreu ali. Eu não sei se minha vida tá... Se eu coloquei... Se tá ativado tipo invencibilidade. Eu vou olhar. Vamos ver. Até aqui tá tranquilo, né? Eu tenho que derrubar esse helicóptero, cara. Tem um cara rudeando que eu tô vendo. Tem um cara rudeando que eu tô vendo. O meu amigo já morreu tudo. É um insinútil, velho. Meu Deus do céu. Morreu. Tem um cara aqui rudeando, ó. Ele pensa que eu não tô vendo ele. Pensa que eu não tô te vendo não, sua anta. O cara já... Na galera, já matou ele, mano. Matou ainda não? Ai. Morre, mano. Beleza. Tem outro aqui, ó. Aqui, suas anta. Preste atenção, mano. Vocês são incompetentes. Ai. Morre, véio. Beleza. Foi. Agora só tem um helicóptero, né? Vamos destruir aqui então com... Esses caras ajudam, hein, mano? Eu pensei que eles eram uns inúteis. Ajudaram pra caramba aqui. Acho que não tem mais ninguém, não, né? Só tem esse helicóptero mesmo. Vou ter que prestar atenção nesse helicóptero, cara. Porque eu não sei... Ele vai me perseguir. Então é melhor eu destruir logo ele. Certeza que ele vai me seguir. Vai. Foi. Aê. Joia. Nossa. Vamos roubar o barco então. Cadê ele? Tá aqui. Bora, suas anta. Vocês ficam aí, né? Nossa, tava cheio de carinha aqui, hein? Cheio de carinha. Parecia ser policial, não foi? É a polícia mesmo, cara. Eu acho que eles estavam prendendo, né? Tipo, esse barco aí de algum traficante e tal. E a gente mandaram a gente vir aqui, né? Vamos pegar o barco então. Vai aí, Franklin. Rouba o barco, cara. Beleza. Vocês vão vir comigo, é, cara? Gente. É, mano. Entrem aí. Façam alguma coisa de útil, hein? Vamos ver então onde a gente tem que entregar. É aqui no outro lado. Vamos pra lá então. Vamos indo por aqui, né? É, a gente tem que arrudear aqui. Vamos lá. Bem legal a missão, né? Não sei se vai ser só isso. Eu acho que não. Ah, cara. Eu sou uma... Quem é, hein, né? Quem é bom pilotando isso aqui, cara? Ninguém é, mano. Ninguém é, cara. Eu sei pilotar nave, né? Mas barco... Vamos entregar lá então. Esse barco aqui, ele... Qual foi a DLC aqui, ele? Esse barco já tinha no GTA ou veio com DLC? Ele veio com a DLC, não veio? Ele tá me lembrando aquele que veio com a DLC, cara. Eu não lembro qual é. Cara, eu tô ficando preso aqui. Deixa eu ver como é que eu saio daqui. Calma aí. Marcar aqui. Beleza, só seguir em frente. Que eu saia. Vamos dar a volta aqui. Vamos lá. Vamos entregar esse barco cheio de heroína. Eita, bichinha. Ele é rápido, hein? Gente do céu. Vamos lá. Vamos indo aqui devagarzinho pra poder fazer essa escurva aqui que é bem fechada. Joia, eu acho que não vai ter perseguição. Eu acho que a perseguição que teria seria aquele helicóptero. Como a gente já derrubou ele, foi mais fácil, né? Então foi de boa, cara. O nível tá ok. Os carinhas também me ajudaram pra caramba. Matou muito carinha lá. Beleza, vamos chegar aqui. E entregar. Cadê? 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 Aqui. Joia. Vamos entregar, cara. Entreguei! Beleza, volte na... Na casa vermelha pra pegar o dinheiro. Ok, na garagem. Vamos lá então. Vamos voltar lá. Os carinhas vão vir comigo? Eu não sei se vocês vêm comigo. Vocês vêm comigo? Vem, cara. Aqui tem helicóptero não, né? Sacanagem. Ah, tem. Tem um helicóptero. Vamos com esse aqui. Vamos pra lá, cara. Vamos lá na casa vermelha. Pegar o dinheiro, provavelmente, né? Vamos ver. Cheguei aqui, galera. Vamos ver então. Como é aqui, cara? Qual é, né? Ah, ô, mano. Não me atropela não, hein, Jane Holder? Presta atenção. Vamos chegar aqui. Acho que é na garagem mesmo que a gente pega o dinheiro? Falou garagem, não foi? É aqui. Ah, é aqui. As maletinhas do dinheiro. É, 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 cara. Dinheirinho é, né? Aceitável. Vamos ver mais algum aqui pra gente fazer mais uma? Vamos ver aqui, cara. Ó, tem assassinato. Vamos ver isso aqui. Assassinato. Vai, cara. Beleza. Vamos matar, então, o alvo, né? Onde tá o alvo? Meu Deus, isso aí tá camulesta, gente. Eu vou ver se eu... Peguei essas antas aqui. Vamos pra lá, então, pegar o alvo. Vamos de helicóptero, porque... Eu acho que ele tá distante. Eu não sei exatamente. Ah, não. Eu piloto muito, cara. Inveja invisível. Ou melhor, eu vou ver se eu pego o helicóptero que eu deixei aqui. Cadê ele? Será que ele tá aqui ainda? Tá aqui. Vou pegar esse, galera. Pegar ela. Esse é bolinha. Ai. Desce aqui, cara. Devagarzinho, Priscila. Pra não bater no outro. Ai, meu Deus do céu. Pilota muito essa menina, cara. Inveja invisível. Porque aquele ali tem arma. Eu vou explodir ele. Ele tá de carro, né? Provavelmente fugindo, então... Vamos aqui. Entra aí, galera. Bora, mano. Trabalhando, hein? Aqui é assim, cara. Vocês estão ganhando uma fortuna. Vamos lá. Ai. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Naquela primeira foi bem legal, né? De roubar ali o barco. Foi bem de boa também. Essa aqui eu não sei. Como eu tô aqui apelando com... Um helicóptero. Eu acho que vai me ajudar. Vai facilitar, pelo menos. Vamos ver. Será que ele tá... Ele tá parado, cara. Ele não tá andando. Né? Ele tá parado. Eu pensei que ele tava andando. Vamos ver onde ele tá. Cadê ele? Cadê ele? Agora ele saiu andando. Olha ele aqui. Ah, mano. Tu tá ligado quem é, não, cara? Ai. Pera aí. Calma. Calma. Ai. Ele me viu. Que que é isso? Ai. Que que é isso? Calma. Que que é isso? Eles tão tirando a gente. Vai, mano. Sua exanta. Tira aí, ó. Cadê ele, mano? Calma aí. Ai. Que que é isso, cara? Eu não sei pilotar esse helicóptero direito e atirar ao mesmo tempo. Ai. Sobe, cara. Ô, Priscila. Que coordenação motora ridícula é essa? Vamos descer aqui. A polícia já tá vindo encher o saco, cara. Ai. Vamos descer aqui. Calma aí. Deixa eu pegar a minha arma. Eu acho que é esse cara aqui, ó. Isso. Cadê ele? Cadê o outro? Calma aí. Morre, mano. Eu tô acertando um tiro nele, ó. Ah, ele é amigo. Eu pensei que era, cara. Presta nem atenção. Beleza. A gente tem que voltar na casa vermelha. Vamos ver o helicóptero de novo. É só iluminação, né? Essa aqui foi bem simples. A do barco ficou mais empolgante, cara. Bora aí. Só exantar. Eu tenho que pousar tudo errado, né, cara? Porque senão não é Priscila. Beleza. Chegamos aqui. Vamos ver aqui, então. Vamos pegar o dinheiro aqui da gente. Foi de boa essa aqui. Foi bem mais fácil, inclusive. Vamos ver. Ai, cara. Abre aí. Eu acho que é aqui. Acho que ele mandou a gente voltar aqui. Isso mesmo. Tá aí, então. Ganhamos um pouquinho de dinheiro, né? Pra assassinar uma pessoa. Mas, enfim, galera. Aqui é só esse vídeo. Só pra vocês verem mais ou menos como é a missão. Essa aqui, como eu falei pra vocês, é uma missão simples. Um mod, assim, de missão simples. Tem várias mini missões, né? Dentro dele. Eu não sei o que tem nessa casa azul. Eu não sei se é mais difícil aqui. Se vocês quiserem, eu faço outro vídeo mostrando, tá? E é isso aí. O link do mod tá na descrição. E eu vou trazer, sim, aquele outro mod que eu falei pra vocês. Que é o golpe, tá? É um golpe bem difícil, cara. É com o Franklin, o Michael e o Trevor. É bem legal. Parece uma missão mesmo da Rockstar. Não que essa aqui não seja. Vocês entenderam? É isso aí, galera. Tchau. Até o próximo vídeo. Deixa aquela avaliação aí, cara. Se você gostou do vídeo, né? Eu saber o que vocês querem mais. Tchau.